Abençoe o renovo da alma para a sua vida, Cristo nos garante a vida eterna, é o que Ele quer dar para cada um de nós, agora cabe a nós escolhermos ou não essa vida, já está garantida, Ele já veio, já morreu, ressuscitou, deixou o caminho aberto, livre acesso, está lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, ele diz, olha, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então está franqueado a oportunidade, cabe agora a mim e a você, recebemos essa vida eterna de Cristo, porque essa aqui ela é passageira, agora após essa é a vida eterna, então abrace e não deixe passar, Deus te abençoe e se inscreva no canal renovo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, Jesus Cristo, Ele está voltando, portanto, prepara-te.